Fala aí rapaziada, começando mais um vídeo aqui pro canal Rapaz, faz tempo que eu não trago vídeo aqui pro canal já Que quase não tô saindo, só viajando Mas hoje eu tô, agora mesmo eu saí de Ioporto De Portugal, né? Da cidade de Ioporto E eu tô indo pra Madrid Rapaz, eu tô passando aqui na... Numa BR, que a gente chama carreteira A25 Pô, a BR é bonita, hein, velho Eu não tinha passado por aqui, né, não Vai passar por Guardia, por Salamanca E vai sair por Madrid Eu nunca passei nela E tem umas paisagens bastante bonitas mesmo, velho A carreteira é top A BR é top, né? E... E vamos que vamos aqui nessa viagem Que eu tô com o caminhão vazio Era pra me ter saído mais cedo Mas eu não saí E... E agora Tão vindo aqui, né? Lá veio o caminhão, o caminhão tava muito sujo Hoje eu dormi à noite Num posto de gasolina E agora de manhã, rapaz A água tava gelada pra caramba Pra você ver, agora mesmo tem sol E... E tá 8 graus E de manhã tava um gelo Mais gelo Acho que tava 3 graus Lá no posto de gasolina E eu lavando o caminhão, rapaz O caminhão tava sujo Bom, lavei a gabina, né? A gabina por fora Que tava bastante suja E agora... Saí de lá umas... Quase 9 horas E vamos... Vamos pra Madrid, né? Vambora Que hoje é sábado E eu tenho que descansar Que segunda-feira eu vou pra Lisboa Segunda-feira eu vou pra Lisboa Eu vou mostrar pra vocês um pouco da... Da carreteira aí, rapaz Uns paisagens bonitas pra caramba Cidades Eu vou mostrar aí pra vocês um pouco aí, beleza? Acompanha aí Vamos que vamos Igual eu tava falando aí pra vocês verem, ó Aí, ó Muita mata, velho Muita mata mesmo por aqui, cara Viu? A galinha aí, ó Galinha grandona mesmo E vamos que vamos aqui Acelerando com os dois pés no acelerador E muita montanha Nunca tinha passado assim Tanta montanha assim Com mata É... Saragosta tem bastante montanha Mas... Não é como essas montanhas daqui, velho Ó Montem cidadezinha aí Aí, ó Ó Vocês viram Montem cidade lá, ó Olha só Não vale a pavê ali, ó Baixar a dona que vem ali Tá grande, hein? Não adianta faltar o meu Confesso eu entendia Mas era só que eu não tinha amor Lembro quando você desliga Vou desligar Uma boa sequência Só é feita com o Bom B.J. Não tinha lugar em melhor Pra dar um beijo Coração não tava se aceitando Sou verdadeiro, sou de amor É uma fila que entra já garotoja É de mim Sou mato Vamos que vamos BR-A-V-5 Quem já não é inscrito no canal Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha Com o bairro Se inscreve no canal Deixa aí os comentários Vamos lá Vamos lá Vamos chegando, hein? Rapaziada, olha Vê essa visão Pega essa visão aí, ó Olha a carreta aí, ó Pega essa visão Pega essa visão aí, ó Ah Nossa senhora Carreteira aqui é top, hein, mano Só o tapete No meio do nada Montanha Olha a linha de trem aí, ó Olha a linha de trem aí, ó Olha a linha de trem lá embaixo O final vai rasgando aqui, hein Com os dois pés no acelerador O caminhão vai subindo aqui a top, ó GPS aí Porque eu nunca passei na carreteira Ué, eu já conheço bastante, né Mas como Aí não se perder E a gente ir mais tranquilo Olha aí, rapaziada Pega a visão Olha a linha de trem lá embaixo, ó E o somzão aqui, ó Lá na alta Saudade Eu tô sentindo falta A paz Lá onde eu vou passar lá, olha Eu não aguento mais ficar em casa Sem nada pra fazer Chame os amigos que a doer E hoje eu vou passar Lá na alta Eu sou um ele, hein Vai, eu não aguento mais ficar em casa Né, o somzão Ai, que saudade da combinação Vai, eu não aguento mais ficar em casa Pega o somzão, ai que saudade da combinação E aí, ó Ó, nós vamos passar aí, ó Ó o caminhão lá Ó, mano Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os amigos Levante e vamos, ó Com os dois pés nesse calador, hein Freia e aumento no palavrinho do caminhão Freia aqui, porque aqui vai com tudo, né Aí não, menino Açanarango, dois pés Oh, é o William Weeks Toma a salida 343 Salamanca Igreja Natalí Continua a 800 metros Dentro de 600 metros Ó, vou mostrar pra vocês um pouquinho como é que é o processo Ó, que processo aí, ó Ó a temperada A pressão lá, ó Ó aí Congelou tudo já Ó, que processo aí, ó Esse é o processo de gás Esse é o processo de gás Canão a gás Calma aí, ó Borgo Calma aí Reposta no caminhão Isso que é tudo gelo, ó Ó Ó Tipo neve Tipo neve De frio Se tá menos Aí, rapaziada Já em território espanhol Tamo chegando aqui na cidade de Ávila Ó lá pra vocês verem lá, Ávila, ó Aqui é onde tem a muralha de Ávila Embora você vê se dá pra vela aqui E tem um lago também espetacular, rapaziada É uma cidade top pra caramba Tem um lagão aqui também Lá vem o caminhão, mas tem um puto mosquitinho aí, ó No para-brisa do caminhão, ó Ó o mosquitinho, ó Tá atrapalhando minha gravação aqui, ó Então, rapaziada Já estamos chegando em Ávila Uma cidade topa também Uma cidade turística E vamos que vamos rachando aqui agora, hein Olha, ó Pacência, Toledo Ali vai pra Pacência, Toledo, ó A direita, ó Então nós temos que ficar à esquerda aí Tá lá, ó Ó a muralha lá, ó Ó a muralha lá, ó A muralha de Ávila E aí, ó E vamos que vamos, rapaziada Quem não é inscrito no canal Se inscreve no canal Vou mostrar pra vocês o lag aí Bora ver se vai dar pra pegar o lag, hein A gente tem outra carreteira ali, ó E vamos que vamos Com os dois pés no acelerador Pra ver se chega logo em materia, hein Bora ver se vamos pegar o lag aqui agora Ó o laginho aí, ó Ó lá Ó Laginho top, hein, véi Ó lá E aí, ó E aí, rapaziada Passando pro Ávila agora A destino ao Madrid Vamos que vamos, hein Com os dois pés no acelerador E quem já não é inscrito no canal Se inscreve no canal Deixa o like Comenta aí Vamos crescer esse canal aí, galera Vamos crescer Vamos dar uma força aí, hein Tamo junto Aí, rapaziada, ó Tamo chegando aí já Um pouco perto de Madrid Em São Rafael Ó E aqui Tá nevado Nevou um pouquinho aqui, ó Os morros lá Tá meio branco, ó Não sei se vai dar pra ver Mas tá um pouquinho branco, rapaziada Aí em cima passa a carreteira Aí, ó O caminhãozão passando aí, ó Eu tô vindo pro Nacional Porque Pra meu patrão não pagar Um pouco de pé E, ó Ó o estilo da carreteira aí, ó Ó E lá em cima, lá, ó Tá branco lá As árvores lá Nevaram Hoje à noite Passada à noite aí Nevou, cara Porque tá branco lá, ó Nos topos da montanha Já tá Tem neve já E tamo chegando Tamo chegando, hein Falta pouco Falta pouco Caminhãozão na frente aí Essa aqui do lado aqui, ó Uma pista de motocross aí, ó É Tem final de semana Que você passa aí Tá aí o pessoal aí Andando de moto aí Campeonato Ou participando Sei lá Hoje tá aí, não E é isso aí, ó Ó lá, ó Montanha na branca, lá, ó Ó lá, tá vendo? Aí, rapaziada Já nevaram aqui, já, ó Ó a neva aí, ó Tô passando aqui No alto da montanha aqui, ó E já tem nevada Deu uma nevada essa noite, hein Tá tudo aí, ó Nevadinha Ó Tá ficando branco Tem alguns lugares que tem mais Outros lugares que tem menos Mas já tá nevando aí já Maravilhão Maravilhão Tá pra lá, ó A carreterona aí, ó Estamos chegando, Maravilhão É nóis, hein Rapaziada, deixa o like aí Vou ficando por aqui Já tô chegando aí Então deixa o like aí Vamos que vamos Se inscreve no canal Quem não é inscrito E vamos que vamos, hein Rapaziada Tchau Obrigado Gire ligeramente a la derecha